Eu me sinto uma pessoa inquieta no geral, inquieta porque desde logo eu percebo que o meu habitat, os meus momentos mais vivos, geralmente, eu tenho as minhas naturais, as minhas intimidades mais isoladas, eu vou produzir o isolamento nesse sentido, você fica mais silêncio. Eu cheguei, inclusive, a experimentar uma depressão porque eu fui morar no apartamento, depois que eu saí do apartamento no meu dedo, que foi justamente quando eu passei a morar no campo. Só que eu estou correndo contra as minhas dificuldades, porque há quatro anos eu estou tentando, me desacei até a cidade e ainda não estou fixado. Tem um local, mas ainda tem alguns desafios. Então, para mim, esses dias são dias que eu me sinto muito realizados. Eu estou percebendo assim como alguém que às vezes ouve falar do fruto, da sombra, mas agora eu estou debaixo da água. Estou se sentindo assim. Que bom. É uma empatia com vocês. A parte que me toca mais, não sei se estou com vocês, é a maluquice. Então, assim, a gente se sente muito fora, assim, muito isolado nesses propósitos, né? A gente se distanciava de vida mais integrada com a natureza. E eu tenho feito isso, né? Na minha missão, eu tenho feito. Mas o que vocês fazem também, se prepararam, se articularem. Então, assim, para mim, eu vou sentir saudade. Mas o conhecimento, talvez, que eu estou aqui, não sei se aqui, ele vai fazer uma diferença entre mim. Agora, sobre a questão de habilidade, né? Assim, eu me identifiquei muito com um colega ali, né? Assim, eu sou muito da tecnologia. Assim, tipo, por exemplo, uma coisa vai pro lixo. Eu procuro duas ações reverter, tá? Procuro reciclar, reutilizar, né? Então, assim, eu... Se alguém disser assim, olha, acabou, desiste. Porque isso aí já acabou, não tem mais jeito. Então, aí, eu estou com o mestre. Então, assim, isso... Eu sinto que é uma força, assim, para o senhor, né? E espero que todos, assim, também tenham essa mesma experiência, né? De poder colocar todos esses ensinamentos, esses propósitos aqui. E aquele que vai no coração também, que você vai carregar. Toda essa vez que ele está aqui por acaso, né? E isso vem a se tomar na realidade. Não dizer como você tem em relação a todos vocês. E a minha também. Vocês dois chegaram. O que é o seu nome de vocês? Jonathan. Jonathan. Dani. Então, Jonathan e Dani. Um dos dois. Falta uma que está chegando rapidamente, assim, para a gente poder tocar. E uma habilidade que vocês têm que pode ser útil no momento de crise. Como é que é o seu estado de espírito que vocês estão chegando hoje? E uma habilidade que possa ajudar? Eu acredito muito em observar e escutar conhecimentos que já estão mais na... Acho que essa questão de escutar todo mundo é... É uma habilidade. É uma habilidade. É uma habilidade. É uma habilidade. E aí, tem que operar mesmo. Escolhe junto, seria mais a união. Beleza. Dani. Como é que você está chegando hoje? Estar com o espírito alegre, feliz, ansiosa, cansada. E uma habilidade que você tem que você acha que possa ser útil no momento de crise. Eu estou em paz. Está chegando ainda. E uma habilidade é porque, enfim, em crise, uma habilidade é plantar água? Não. Eu não sei. Show. Esqueci a unidade. Desculpa. Damares. Damares. É verdade, Damares, não esqueci. Não, Damares, diz que como é que você está chegando hoje, assim, o teu estado de espírito E uma habilidade que você tenha Que possa ajudar no momento de crise Estou um pouco cansada Estou um pouco preocupada Família, sou mãe Pequenos problemas de infeliz Mas eu estou bem Estou bem, estou em paz Estou satisfatória Estou agradecendo E a contribuição Aprender E ensinar E o silêncio A observação para mim é o ensinamento É isso Beleza Então, gente O que eu queria Essa dinâmica com vocês Porque lá na frente No final da aula Vocês vão ver que tem uma parte Que vai conectar com a aula da Vanessa Que é como que a gente consegue Se relacionar Como é que a gente consegue cuidar um do outro Em especial No momento que a gente não sabe O que vai acontecer pra frente Em termos de clima E obviamente Exacerbando os eventos extremos E consequentemente Afetando a gente De uma forma mais intenso Então, a gente vai falar um pouco aqui O que são os eventos extremos Os eventos extremos de quadro elementos O que é mudança climática O que é disputa Eventos climáticos extremos Que não são os eventos extremos Que a gente vai tratar inicialmente Conceitos básicos De almino, lamino, risco de vulnerabilidade Adaptação, resistência e de ação E depois a gente vai fazer uma dinâmica Da intensidade dos quadro elementos E aí a gente vai fazer algumas coisas Com avaliação de risco Posição de vulnerabilidade Planejamento de adaptação Interimitação dos nossos planejados Muita avaliação das adaptações E reflexões sobre planejamento E faça catástrofe E de repente faz um exercíciozinho E aí, deu ruim O que a gente vai fazer? Então, como eu falei pra vocês logo de cara É óbvio que aí dentro de uma normalidade A gente sabe um pouco o que fazer Quando os eventos são extremos Desde que a gente já conheça esses eventos Só que hoje em dia A gente está indo Não, já foi depois E só pra gente começar a pensar também Que o mundo a detrás dos humanos Depende de uma terra próspera Que não tem os seres humanos no centro Isso é fundamental Isso é muito bom A gente vai ter uma cultura Nós nos opomos às toxinas ambientais Não só para que nós, seres humanos Sejamos capazes de viver E respirar sem medo de nos eliminar Mas também porque a água e o ar Devem abrigar vidas Que não vivem ao redor da nossa Ou seja, a gente tem que sair Dessa lógica antropocêntrica Em que o objetivo é Alimentar o sistema econômico E sair com uma lógica mais Cosmocêntrica Onde todos nós estamos Incluídos em um ambiente maior Sem nenhum tipo de prioridade para a gente É interessante aqui Que a gente coloca um homem Uma mulher E um cadeirato Ou seja, além de a gente estar Em harmonia com a gente A gente tem que estar em harmonia com a gente também E é por isso que quando a avaliação Estrutura invisíveis Isso vai ter um diálogo muito forte Com o planejamento para eventos extremos Que na individualidade A gente não vai chegar em lugar nenhum Então eu acho que o cerne principal Dessa discussão Como eu falei Vou chegar com mais dúvidas do que com certezas É a única certeza que eu tenho Que sozinho a gente não vai conseguir A gente tem que ampliar Essa forma de pensar com a gente Então, vamos lá O que são eventos extremos? Dentro de uma normalidade São aqueles que afetam o nosso cotidiano De uma comunidade Que são usados pelos materiais, humanos Mas ainda assim dá para se adaptar Eu peguei esse exemplo aqui Que é das comunidades iberinhas da Amazônia Então, eu tenho uma variação muito grande No nível da água dos rios Lá na Amazônia Em algum momento eles estão flutuando Em algum momento eles estão secos E como é que eles se adaptaram para isso? Para esse evento extremo? Mostraria para a normalidade Entrar essa subida E descida do rio Mas é um evento extremo mesmo Estando com uma normalidade Como é que eles se adaptaram? Eles passaram a criar as casas Em cima de flutuantes Quem já foi para a Amazônia Sabe que é ele Muitas comunidades iberinhas Ou estão em flutuantes Ou estão aqui Olha as fitas De boa forma como eles conseguiram Entrar com a flutuante Então O conceito básico De evento extremo É exatamente esse Ele afeta o cotidiano das pessoas E como é que a gente se adapta para isso? Mas a gente consegue se adaptar entre a humanidade E aí a gente tem os eventos extremos Estão relacionados aos quatro elementos da natureza Estes eventos extremos Eles da Terra, por exemplo São manifestações geológicas Calo A esta forma de gosfera O fogo A queima o calor Em relação a queima o evento extremo O ar Funciona aos férios Ou seja O evento extremo Está sempre associado A uma questão Da variação de energia no sistema E aí A gente vai ver mais à frente Que Essa variação de energia Se ela for muito abrupta Ela vai causar problema Ela vai causar problema E a gente tem que estar preparado por isso Por isso a gente está pensando Em preparação para o evento extremo É importante também olhar Que da mesma forma que Essa figura aqui Não existe uma figura única Mas todos os elementos interagindo A gente vai ver Que os eventos extremos A partir dos quatro elementos Eles também interagem entre si Então, por exemplo Eu tenho fogo sem ar? Não Não tenho fogo sem ar Então eu tenho Sempre Então ao menos dois elementos interagindo Por exemplo aqui Eu tenho Por exemplo Formação de umidade no ar Sem o ar em si E sem o fogo Sem o calor? Não Então vocês veem que Os elementos estão sempre interagindo Em si e em si Mas é lógico Que vai até poder Teragindo um centro Que a gente tiver associado A algum extremo Então, por exemplo O fogo O fogo Ele é um elemento Que tem esse símbolo aqui E ele tem várias formas de se manifestar Por exemplo O raio Que gera fogo Em uma floresta Seca principalmente Ou seja Eu tenho raios A admissão do fogo Do início do fogo Eu tenho seio Eu tenho lava Lava vulcânica No nosso caso aqui Graças a Deus A gente tem as queimadas A gente tem as secas Aí o que vai ser Queimadas Podem ser naturais Provocadas por raio Ou podem ser o que? De ação antrópica Alguém falou De alguém ontem Estou ouvindo alguém falar De um cara Que juntou as flores Em frente de casa E conseguiu arrumar Um sede florestal Quem foi que falou isso? Foi eu Foi tu, né mano? Então Cara Isso aqui É Um evento extremo Só que é um evento extremo Causado por quem? Por quatro homens Mas está relacionado com o fogo Né? Estiagens prolongadas Exatamente de seca Seca é uma estiagem Extremamente prolongada É assim Os fluxos firoclásticos Tem a ver com vulcões também Né? A cuspida de lá Para o alto Né? Radiação UV As próprias As próprias As próprias Estão encontrando Tem que ter horas Enfim Isso aqui é uma lista Que é infindável Só botei alguns exemplos aqui Até baseado No que já tinha escrito Né? E enfim A gente tem que pensar Que os desses exemplos aqui De alguma forma Se correlacionam Com algum outro elemento Tá? Tá? Então por exemplo Água que tem esse simbolozinho aqui Junitinho Então se tivéssemos em uma ouro Né? Quais são os eventos associados A gente pode ter enchente Que é isso Não sei se você vê Eu botei Mas por exemplo A enchente Ela é O que aconteceu No Rio Grande do Sul Ela Inunda Perdão Enchente não Não botei inundação A inundação é uma coisa Que aconteceu no Rio Grande do Sul Ela Inunda toda uma área Toda uma área Que está submersa A enchente Ela é mais localizada Tá? E os enforçamentos também Estão bem mais localizados Mas também são Em grandes tempos Que é que A maior parte aqui Acho que não mora Em uma cidade É com mais de Três milhões de habitantes Né? Como Rio de Janeiro E São Paulo Né? É uma coisa assim Absurda Quando você tem Por exemplo É Uma chuva mais intensa Em que Eu tenho vários enforçamentos Ou vários Laleamentos Né? Cara É uma coisa que Tipo assim Para o Rio de Janeiro Se chuva é forte O Rio de Janeiro para São vários laleamentos Vários Vários De enchente E se sente Afeta a vida de todo mundo Afeta o futuro De antunismo Né? Geadas Lá no sul Isso é muito comum Né? Então Tem que tomar Tem que se preparar Para as geadas Chuvas contínuas São as monções No Brasil A gente não tem Um regime de monções Mas daqui a pouco A gente vai acabar Tendo o regime de monções Que é uma tendência Já Prescrita E diagnosticada Na verdade Né? De que A gente vai ter Uma redução Mínima De talvez uns 10% Da poluveosidade Ao longo do ano Tá? Então supondo Isso aqui em Barreira Choque 1500 milímetros Vai passar Para 1350 milímetros O problema todo Que pelo menos No Rio de Janeiro Não sei exatamente Em Barreiras Agora no Rio de Janeiro Por exemplo Esses 1500 milímetros Vão chover todos Em 2, 3 meses Em 2, 3 meses Ao invés de distribuir Ao longo do ano E como é que a gente Se prepara para isso? Né? Então O problema todo A mudança climática É a exacerbação Dos eventos extremos Né? Então temos Tempestades Cabeça d'água Cabeça d'água Desculpa Desculpa Alguém não sabe O que é Bossorota? Então todo mundo sabe É ele Assorear nele Vai lavando tudo E assorear No Rio Levasca Granizo Enfim Tudo isso aqui Está relacionado a água Mas por exemplo Chuvas intensas Vamos botar Granizo Granizo é unicamente Água Ou tem algum outro Elemento associado E qual seria Esse elemento? O ácido Está congelado O ácido Exato Onde é que vem O granizo? Está atmosférico Né? E qual outro elemento É ainda terciário Para a formação De granizo? Temperatura Temperatura Então isso é Falta de calor Fogo Né? Então vocês veem Que não existe Nenhum elemento Que esteja desassociado Para o outro Por isso que na atividade Os sábios falavam o que? Dos quatro elementos Na natureza Nós estamos formados Fogo, água, terra e ar Né? E assim é na natureza O mato Repete no nível Né? O que está em cima Repete no nível O que está em baixo Terra Se induzir aqui Tá? Então por exemplo Eventos extremos Associados A terra Mineras tóxicos Eu acho que o Arthur Passou em pé de terra Em pé de terra Tem um problema seríssimo De mineração De urânio Que aumenta Estupidamente O índice de câncer É um problema Humano Não um problema ambiental É um problema humano O urânio sempre esteve lá Faz após o governo O que resolveu mexer naquilo Aquilo começou a causar Problemas não só para nós Mas para o ambiente O urânio Oi, quem favor? Você falou da mina de urânio Que a gente tem Eu trabalhei lá No corpo colestal Lá antes do Da mineração chegar A 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 o negócio. Quando eu peguei uma multa lá natural, parece que não tinha, né? Mas não, o pessoal não tinha a multa. Exatamente. Eu vou pontuar um pouquinho, porque a região, ela já era a Rádio Antônio. Inclusive, o Ministro chegou a falar que ali devia ser a região toda, devia ser evacuada. E eu fiz festinha do Néal, óbvio lá, fiz festinha do Néal. A área que tem o Néal, se você não quiser botar os 5 anos, vem fora do carro, ela já indica. E lá, pela Secretaria de Saúde, sempre foi a região, olha só, sempre foi a região com a mais coisa do Estado. A mineração piorou isso. Sim. Porque espalhou aqui sem tempo, mas morando no plano, tá? A Céu da Terra, ó, é a única mineração de morando no mundo, que é a Céu da Terra. Então, e aí, concordo contigo, eu sou parceiro de um projeto lá de avaliação da saúde, né, em Teixeira, e a questão é, ele sempre esteve lá. Só se tornou um problema de saúde pública, porque tem o quê? Tem seres humanos lá. Então, o problema não é ambiental, é um problema humano. É um desastre civilizatório, né? E quando você abre a mineração, o que que acontece? Você amplia o raio de ação daquilo. Porque enquanto o minério tá ali, numa pedra que serviu de base pra uma casa, o impacto é local. É, aquela casa. Aquela casa. Entendeu? Agora, quando você minera e espalha pelo vento, o segundo elemento, ou pela água, o terceiro elemento, essa substância radioativa, obviamente, você vai ampliar o problema e vai ser, sim, o quê? Vai ser um evento extremo relacional da Terra. Concorda? Amplia as formas de contato com a gente, né? Não, mas na verdade, ele amplia a área de impacto do urânio, porque o urânio tava ali preso na terra. A partir do momento que você começa a minerar, você faz, obviamente, poeira. Essa poeira é transportada pelo ar até um certo alcance, de acordo com a pluma do vento, né? E vai cair na água também essa coisa em algum lugar. E aí vai contaminando todo o curso do rio até o decaimento, que não vai acontecer até chegar no mar, pelo menos. Então, a gente tem que olhar muito pra isso. E é importante a gente entender que aí, em todos os eventos climáticos extremos, em todos os problemas naturais, a gente só considera que é um problema porque isso é a gente. Na natureza, isso acontece normalmente. Então, é pra isso que a gente tem que olhar. Qual é a nossa relação com a natureza e com a nossa relação com os quatro elementos? E aí, por exemplo, tremores, terremotos, os tremores são mais nevezinhos, né? Quem já sentiu um tremorzinho é um negócio meio desconfortável, mas um terremoto é enviado a gente mandar. Desertificação, tempestade de areia. Especialidade é um outro exemplo muito interessante, que aí junta os quatro elementos calor extremo, terra, vento e água. Mas só que água não é a quantidade, é a falta de água. Entendeu? Então, compactação, dolinas, essa compactação dolinas são coisas semelhantes. As dolinas são quando você, por exemplo, extrai demais água de um subsolo, você tira aquela água e você reduz a poropressão. E aí, acontece? Aquilo aí fala assim, ó. O México desceu um metro e meio. O México desceu um metro e meio. É interessantíssimo o México aqui, tipo, tem prédios que desceram inteiros sem afetar a estrutura. Então, o que que eles fizeram? Fizeram, cavaram a calçada em frente pra poder continuar usando a porta de entrada. Ou, é sério, ou, como eles fizeram, tipo, afundou, desceu no mesmo nível, a partir de agora, esse prédio de três só tem dois andares. Na região de Irapala, na Chapada de Orantina, tem galho. Muito interessante, porque ali são rochas calcárias, tem muita água, então, calma, onde acontece isso? Isso aconteceu agora com a Braskem, aqui em Maceió. Entendeu? Gente, e aí, vamos lá, a gente tem um elemento aí, qual é o comum tudo isso? O elemento humano. Entendeu? O elemento humano, e só sede por dinheiro, só sede por concentrar poder e riqueza. Né? Alguma relação daqui a pouco pode produzir. É, A. É, vamos lá. Entre os cicones, os ventos persistentes, tornados, curatões e gravar o mundo. É lógico que a gente consegue, talvez, trabalhar aqui. Se talvez aí alguma coisa que se cone, assim, o resto, tem que estar muito preparado, né? Muito preparado, porque realmente é complicado. Os ventos persistentes, a gente consegue trabalhar um pouco sobre isso. E é interessante a gente olhar também que, por exemplo, o cicone, o huracão, né? Só foi a intensidade do mesmo tipo de evento, né? Que no Brasil não tinha. E desde 2003, se eu não estou me enganado, foi 2013 que a gente teve o primeiro cicone extratopical em Santa Catarina. É nóis. É nóis. 2013. 2013? 2013. Não. Foi mais cedo. Foi o primeiro ano dos outros. Foi o primeiro ano de 2013. É, por aí. Aí, se intensificou e está se repetindo o ano antes. Ou seja, um evento que, historicamente, não acontecia no Brasil, passou a acontecer nos últimos 20 anos. E com proporções cada vez maiores e cada vez menores em termos de tempo. Quem está lá sabe disso, né? Sabemos bem. Então, já passei pelos 4 anemiotes, né? E aí, eu juntei aqui alguns desses anemiotes. A gente já tem os grupos divididos, não tem? Os grupos estão divididos já? Sim. Então, esse exercício aqui, ele é bem químico. Ele é bem simples. Tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. É. Mais caneta. Então, por exemplo. Cada grupo que tem, né? Já está dividido por um curso de trabalho. Vai pegar uma reta. 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 Prata em cima da mala, lá. Os novos. Esses aí são os velhos. Ó. Obrigado.